Salve, salve galera, aqui é o Leobraca do Liheli em mais uma participação especialíssima aqui no perfil da casa, obrigado pelo convite de novo, mas hoje é por um motivo muito especial, muito especial mesmo, vamos conversar com o Chris Tex e o Santos, que são dois caras que assim, se eu fosse falar do currículo, deles de cabo a rabo, o tempo da live ia acabar e a gente nem ia conseguir conversar com eles direito, então eu vou esperar eles chegarem aqui, eles se apresentarem, para eles falarem do trabalho mais recente deles, que tomou de assalto à internet, que é o Samurai Dog, que está no catarse, já bateu meta e está todo mundo ansioso para ver como é que vai ser o produto final disso aqui, então só para vocês terem uma ideia, o Samurai Dog já foi apoiado por quase mil pessoas e já ultrapassou a meta em mais de mil por cento, isso porque ainda faltam 19 dias para a campanha encerrar, então assim, cara, suas definições de sucesso foram atualizadas, na verdade. Aê! Aê! Salve, salve, caras, como é que vocês estão? Estamos bem e você? Estamos bem, pilaço, sejam muito bem-vindos à live aqui da Casa dos Padrinhos, cara, primeiro de tudo, velho, muito prazer conhecer vocês, poder trocar essa ideia, obrigado, Caso, obrigado, Cris, obrigado, Kleber, que fez o contato, agilizou esse rolé e, bom, eu estava fazendo uma introzinha para a galera que já estava aqui na live antes de vocês entrarem e, bom, se eu falar o currículo de vocês aqui, cara, vai passar o tempo da live e a gente nem vai conseguir trocar ideia, porque, além de ser muito extenso, é muito foda, vocês têm experiência com quadrinho, nacional, gringo, audiovisual, animação, cinema, enfim, cara, é praticamente o Rambo com Schwarzenegger, cara, me fala um pouco disso aí, conta para a galera, se apresentem, fiquem à vontade, é a casa de vocês. Pô, primeiramente, aí, obrigado pelo convite, cara, a gente também, é uma honra participar aqui, né, a gente acompanha vocês aí também da casa, é muito legal poder conhecer vocês também aí um pouco, né. Pô, muito bom, e assim que... Oi, eu sou o Santos. Fala, Santos. Tudo bom? Cara, e assim que esse cenário, esse contexto atual nosso passar, vocês estão mais que convidados para vir aqui para BH, conhecer a casa, física, ela existe, ela é real, não é só virtual. Vocês encontraram com o mundo dos quadrinhos e começaram a produzir quadrinhos. Vocês já têm uma carreira de roteiro, desenho, ilustração, enfim, histórias? Bom, você tinha começado no começo? Não, eu não, mas não. Cara, não, a gente começou com o dupla, né, assim, eu entrei no meio do mundo dos quadrinhos, o Santos já era do mundo dos quadrinhos, né, ele foi meu professor de desenho, e aí, só que assim, eu descobri que eu não tenho talento nenhum para desenhar, mas aí eu olhava e falava, mano, esse cara desenha pra caramba, por que que eu vou ficar aqui me matando, sabe, eu gosto de criar histórias. E aí eu, tipo, um dia falei com ele, ele também tinha um interesse, e a gente começou a fazer, né. Não, o quadrinho junto com o Cris foi o seguinte, ele, quando eu era meu aluno, ele teve uma ideia, ele veio me falar de uma ideia chamada Nerds of the Dead, não sei se eu vou falar, uma série, já, né. Já. E aí, mas antes de sair essa série, ele veio me falar, não, é uma série onde nerds matam zumbis, aí eu falei, mano, isso aí não tem chance de dar certo, não, esquece isso aí. E aí passou um tempo, acho que passou um ano, né, mais ou menos, né, você tinha produzido, ele produziu e aí eu tava lá no Omelete, e de repente aparece a série do Cris lá, tipo, eu falei, mano, como é que deu certo, é uma ideia louca? Ah, muito foda. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu mandei mensagem e falei, cara, o que você acha de a gente fazer alguns quadrinhos baseado na série do Nerds of the Dead? E aí ele falou, pô, irado, vamos fazer. Aí a gente começou essa parceria, mais ou menos, nesse período. Sim, aí a gente começou a fazer o blackout, né, pensar... Assim, o mundo dos quadrinhos, pra mim, era muito novidade, né, e então, quando eu falei com o Santos, a gente queria criar algo novo e o blackout foi muito um test drive, assim, de tudo, sabe? Nossa. Então, a gente não sabia como que, como te distribuir, era pra ser uma webcomit, pra você ter ideia, não era nem pra ser um quadrinho físico. Aí a gente foi entendendo, falou, puta, então é assim que faz, mas, ah, então existe uma feira, existe o Fit, existe a Comic Con, ah, sabe? Então a gente foi descobrindo, assim, né? Agora a gente começou a fazer uma parceria lá com uma editora americana, a gente também tá começando a vender nosso quadrinho nos Estados Unidos, então, assim, tá sendo toda uma experiência, assim, sabe? Ah, conta pra galera, assim, de onde que veio a ideia do Samurai Dog? E quando que vocês começaram a trampar nele? É, cara, então, a gente até falou isso numa outra live lá, que tudo aquilo que tá no vídeo lá do Catarse é real, assim, tipo, aquele vídeo que é o Doc, ele é literalmente o que aconteceu de fato, tipo, eu tive um sonho, aquele teaser era um roteiro desse meu sonho, e aí um dia eu fui lá na casa do estúdio do Santos e falei, meu, tem uma, para o blackout, a gente tava fazendo, acho que o um ainda, né? Nós tínhamos o dois, tínhamos esse aqui. Tínhamos o dois. Aí eu falei... Tá dando tangência, eu com o vermelho, não dava pra fazer nada. É melhor pagar o branco, ó, o branco não vai. Aí, ó. Aí, cara, eu falei, meu, tem uma história aqui maluca, mas que eu acho que vai dar muito certo, acho que tem tudo aqui, o Santos também, ele sempre falava pra mim, cara, eu sinto falta de fazer um negócio com superpoder, uma coisa mais shonen, sabe? De certa forma, assim, que é mais pop, né? A gente cresceu um pouco nessa geração, né? De Dragon Ball, né? Teve várias referências aí, né? Assim, não é uma referência mais cavaleira, a gente cresceu. É, cavaleza o dia. E vai pro show também. E vai pro show, então. Esse sim, esse é uma referência. Então a gente foi, falou, meu, falta isso, assim, sabe? E aí eu falei, acho que eu tô com uma história que talvez seja isso. Aí eu contei pra ele. Aí eu falei, oxe! Nem terminei o leencautinho aí. Eu tava terminando, pra você ter uma ideia, quando ele vir, não, eu acho que a gente, eu tava fazendo isso aqui. Era o dois. Eu tava no dois mesmo, né? Eu tava no final desse aqui, que é o volume 1. Pra galera que não conhece, o blackout volume 1. Uma mulher adeus. Aí eu montei essa galera. Aí, então, eu tava no final desse volume, terminando ele, e aí o Cris veio com essa ideia. Aí eu falei, cara, mas eu nem terminei o volume ainda. Tem dois, tem três. Então, tipo, nossa, doideira. O blackout, só pra esclarecer, são três volumes. O ano que vem sai o último. É o livro branco, é o primeiro. O segundo é o livro vermelho. É o número tangente. E o terceiro é o livro preto, blackout. Aí finaliza a trilogia. E o do Samurai Dog vai ser 10. No mínimo. Aí, ó. O belo problema que vocês arrumaram, cara. Nossa. 10, cara. No azar do Santos, que bom que tá indo bem o Samurai Dog. Porque, tipo, agora tem que fazer, né? Tem que fazer 10. E dentro desse planejamento do Samurai Dog, de 10 edições, assim, vocês estão pensando em trabalhar, tipo, uma a uma, ou você já tem mais ou menos um arco macro rabiscado ou pensado já com diretrizes, assim, pra história num nível mais geralzão, assim, ou não? Tipo assim, não, vamos focar no primeiro, depois foca no segundo e vai, assim. Como é que vocês têm isso na cabeça? A gente tem uma linha geral. Tipo, a gente tem vários pontos, a gente sabe onde acontecem vários arcos, sabe? Tipo, ah, aqui vai ser a saga que acontece isso, aqui vai ser a saga daquilo, aqui é quando o personagem vai entrar lá na frente, ah, aqui que vai ter a batalha X, ah, sabe? Então a gente já tem várias cenas construídas, vários atos construídos, um fio condutor e um fim. Tipo, eu sei mais ou menos como acaba. É claro que no meio do processo pode surgir tanta coisa, né? Que a gente, às vezes, pode mudar. Mas, a princípio, a gente está focado mais no primeiro agora, né? É, só corrigindo, eu falei 10 temporadas, né? Vão ser 20 livros, 20 versículos. Ah, então beleza. Porque a gente, porque assim, a nossa intenção é lançar nos Estados Unidos também. E lá, a ideia era sair 30 em 30 páginas, né? Que é formato americano. Então, 30 páginas durante o ano inteiro. E durante o ano inteiro, dá dois volumes no Brasil. No Brasil, todo ano vai sair dois volumes. Então, vou ser 20 no total. 10 anos de produção. Eita! Estou antes. É, vamos ver. Mas a gente está focado bem nesse primeiro, porque assim, agora, como a campanha está indo muito bem, até a nossa expectativa aumentou, né? Agora a gente tem que entregar um negócio fantástico, sabe? Então, assim, a gente já estava confiante, mas agora a gente está querendo estudar e aprofundar em tudo ainda mais, sabe? A gente quer muito que esse primeiro volume valha a pena e não ser só tipo aquela campanha que, pô, a primeira deu certo e depois o negócio caiu, sabe? Pelo contrário, a gente quer que essa primeira venha e o segundo seja maior, sabe? Fala, putz, aí as pessoas comentem e emprestem o livro, né? 20 livros? Erivaldo já está tendo um mini infarto aqui, com 20 livros. Eu já vou separar o espaço aqui na estante para os 20 livros, cara. Pode separar. Já está separado aqui, já vou separar. Instagram já começou a contagem da morte aqui da live. Queria agradecer. Valeu. A gente se vê em breve. Abração. Beijo, Leão. Valeu, galera. Abraço. É noi. Abraço. 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 Abraço.